Mais um dia e mais um vídeo meu parceiro, boa noite pra vocês aí, acabou de chegar no Free Fire o evento de recarga da bandana, caso você não tenha visto essa bandaninha ainda, eu sinceramente não acho que vale a pena recarregar 300 diamantes pra pegar, mas caso você recarregue, você já ganha né, essa bandaninha aí, beleza? É pra ter chego mais coisa também, ó, chegou aqui, o nosso querido, nossa querida loja do desejo, que é um evento que mano, eu nunca me dou bem nela, tá? Já a gente confere, e é pra ter chego também, aí meu parceiro, a nova incubadora do Free Fire, essa aqui eu tô muito ansioso, tá? É, assim, é uma incubadora que eu provavelmente não vou usar, e sinceramente não sei se eu vou pegar, mas eu gostei bastante das skins cara, talvez até essa roxa ali, porque ela tem 5 pedras né, vamos ver, vamos ver, já a gente volta aqui também mano, vamos uma coisa de cada vez meu parceiro, é, deixa eu ver se veio troca de olho de gato mano, pra gente ter a... Porque se não vier aí fica complicado né, fica difícil daí, porque, aqui, a troca de incubadora, ah tá, consegui trocar um olho de gato e uma pedra por um projeto, tá, beleza, uma pedra e um olho de gato por um projeto, mas aí eu tenho que girar pra conseguir 2, mas, é, eu tô com bastante ticket, 33 tickets, então vamos começar a brincar mano, ó, primeirinho, girinho, primeirinho, girou, clicou né, como diria o Nobrezeiro Apelão, girou, clicou meu parceiro, deixa eu girar De 1 em 1 aqui, nossa, tava inspirando já o meu, o meu bagulho mano, ainda bem que eu vim ver, vamos ver, vamos ver, mano, geralmente eu tenho muita sorte nisso aqui, tá, eu tenho muita sorte em incubadora, geralmente quando eu giro de 5, sei lá, sempre eu consigo pegar, vamos ver agora ó, girou, clicou, girou, não vou clicar não, porque sempre que eu clico eu não tenho sorte, mano, girou, clicou, não serve pra mim não, então ó, cartãozinho, outro cartão, meu Deus do céu galera, qual foi mano? Só quero um projeto, porque eu quero pegar a roxa mesmo, eu acho que não compensa eu pegar outra, que eu não vou usar, eita, coisa boa, pedrinha hein, pedrinha é bom fi, falta só um projet, só um projetinho, quer ver eu gastar tudo meu ticket e não conseguir pegar meu parceiro, aí eu vou ter que anular, ó, do lado cara, que, ó que mentira, nem ro, ah, essa aqui foi meio, foi meio estranho, girou, clicou? Girou, clicou, ih, não funciona o girou, clicou pra mim não, mano, girou, clicou, não funciona pra mim, rapaziada, girei e perdi, não é girou, ganhou, mano, toma, um projetinho, sabe, só porque eu falei que eu tenho sorte, cara, geralmente eu ganho muito projeto, mano, eu ganho projeto demais, tá ligado? Tipo, eu fico até impressionado, mas infelizmente eu acho que, aí, agora veio, ah, mentira, cara, mentira, isso aqui foi mentira, não, que isso, não, não, já foi, todos os tickets do homem, não consegui pegar nenhum, mano, aí não nem compensa eu vir aqui e trocar, ó, porque daí eu vou estar usando o meu token, o olho de gato, né, cadê, troca da, vou estar usando uma pedra pra pegar um, ah, beleza, mas uma, um projeto, mano, dá pra pegar só a skin mais simples, que é a branca, ó, e ela não é tão legal, tá ligado, quanto a roxa, ó, a roxa é maneiro peitoral, ó, aí complicou pra mim, cara, mas tá bom, não vamos desistir, não, deixa aqui, depois que eu pegar mais tickets, eu giro, agora, eu vou vir aqui, meu parceiro, na loja do desejo, qual é a loja do desejo? Loja do desejo tá aqui, ó, eita, lembrando também, rapaziada, pra quem não viu o vídeo do Clash War, né, apareci lá no canal do Clash, foi muito insano lá, ele reagiu a minha conta, viu meus itens, mas, enfim, foi muito top, mano, só falando por cima aí, vou escolher esse conjunto, que eu acho maneiro, não peguei na época, e esse emote, né, tô até com o conjunto raro aqui, ó, cara, não tenho sorte de loja do desejo, tá, já vou deixar claro pra vocês, não vou zerar o evento, porque eu nem tenho diamante suficiente pra isso, vou dar uns girinhos aqui pra gente brincar, se eu tiver muita sorte, vou ganhar alguma coisa, mas como eu me conheço em loja do desejo, eu nunca pego nada, tá ligado, tipo, nada, você tá vendo aí, ó, Ó, 89 diamantes, quer ver, ó, pô, podia vir um emote? Podia vir o conjunto? Vem uma caixa de loot, cara, sinceramente, paguei 89 diamantes nessa caixa de loot, aí eu vou girar 199, vou ganhar isso aqui, ó, pô, é uma asa maneira? É, mas eu não quero, tá ligado? O emote eu queria, ó, o emote, ó, o emote é insano, e o conjunto também, cara, esse conjunto, desde quando ele veio, eu achei ele bonito, tá ligado? Mas na época eu não consegui pegar, não, nem lembro como que veio, vamos ver mais o que tem aqui, cara, chegou mais alguma coisa, né? E a camiseta do Brasil, cara, cadê? Será que é só 4 da manhã? Eu acho que é só as 4 da manhã, hein? Pô, será que chegou só isso, cara? Escolhi a Royale, já tava, Livraria Mundial, trinca do desconto, super nova, questionário, não. Pô, será que esse vídeo vai ser isso, mano? Eu gastando todos os meus diamantes e não pegando nada? Que isso? Será que eu tô tão azarado assim, mano? Será que vai ser isso? Lógio de desejo, tá até bugado aqui, ó, tá até bugado, deixa eu ver o que tem aqui. Trinca do desconto, torre de token, escolha Royale, Livraria Galáctica. Ah, então eu vou passar umas informações pra vocês, ó, possivelmente no dia 25 vai tá chegando o bônus de 100% de recarga, tá? Tá basicamente confirmado isso aí, é, recebi uma informação quente aí, tô passando pra vocês. E outra coisa, no dia 26, isso aqui é oficial já, a própria Garena postou, é, vai ter desconto, mano. É, deixa eu ver aqui certinho pra não falar a coisa errada pra vocês, vai ter desconto em todos os Royales, beleza? Vai ter desconto no punho, vai ter desconto no escolha Royale, vai ter desconto na Livraria, enfim. Isso aqui tá oficial, você tá vendo aí, ó, a própria Garena postou, beleza? Então não é eu que tô falando. Então, um vídeo perdido aí, sem muito item pra pegar, porque eu não dei sorte hoje, mas pelo menos tem umas informações pra vocês, beleza? Beleza? Comenta aí, mano, se você teve sorte e conseguiu pegar a incubadora, porque eu não consegui. Comenta aí se você pegou alguma coisa nesses eventos, deixa seu like, se inscreve no canal, tamo junto. E confere o vídeo do Clash, tá aqui nos comentários e também na descrição, beleza? Um abraço e fui!